Olá, bom dia para você que acompanha a nossa programação. Hoje é quarta-feira, 13 de abril de 2022. O programa Congresso em Pauta está no ar para debater os destaques do Legislativo Nacional e de outras instâncias de Brasília. O debate sobre as demandas para a sociedade para formatar políticas públicas eficientes passa pelo diálogo do qual toda a população deve participar. Eu sou Clécia Carli e a partir de agora apresento o tema de hoje, o projeto de lei 219 de 2022, que propõe tornar a pornografia infantil crime hediondo. De acordo com a SaferNet Brasil, uma associação com foco na defesa dos direitos humanos na internet, quase 16 mil páginas foram denunciadas no Brasil entre janeiro e abril de 2021. Dessas, mais de 7.200 foram removidas por indício de crime. Esses números mostram um crescimento de 33,5% em relação ao ano anterior, o primeiro ano da pandemia. Mas a questão em relação aos números de 2020 é que, à época, eles representaram um recorde histórico desde 2006, ano em que a SaferNet Brasil começou a realizar a medição. Ou seja, durante a pandemia, o problema da pornografia passou a preocupar ainda mais. O projeto de lei 219 de 2022, de autoria do senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, busca combater a pornografia infantil acirrando a pena. Poderão se tornar crimes hediondos os atos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, que tratam de fotografia, vídeo ou outro registro contendo cena de sexo explícito ou pornográfico envolvendo menores. Para debater o PL 219 de 2022, vamos receber hoje Ronaldo Marinho, delegado de proteção à criança e ao adolescente vítima. Ronaldo integra o Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis, o DAGV. E também recebemos o advogado criminalista, Juan Santana. Sejam muito bem-vindos aqui ao programa Congresso em Pauta. É uma satisfação aqui recebê-los. Vou começar com o Ronaldo. Ronaldo, quais são os dados atuais dos crimes de pornografia infantil em Sergipe? Bom dia a todos e todas. Eu quero primeiramente agradecer o convite e a nossa felicidade de levar esse debate para a sociedade. De extrema importância. É um tema que tem nos preocupado bastante. E eu quero agradecer a você, Clécia, e a presença do doutor Juan Santana, para nós debatermos esse tema na data de hoje. E falando que nós tivemos, sim, um aumento do registro de boletins de ocorrência e de instalação de inquéritos policiais em decorrência da pedofilia, que é um discurso sexual, mas que resulta em uma série de crimes contra crianças e adolescentes, sejam crimes de abuso sexual, sejam crimes de exploração sexual. E nós tivemos uma redução dos registros em 2020, em decorrência da pandemia. Muita gente deixou de ir até a delegacia para registrar pelas dificuldades naturais do isolamento social. Mas que em 2021, esses índices começaram a voltar aos patamares anteriores à pandemia. E hoje nós tivemos um aumento considerável desses dados. Nós tivemos mais de 240 registros e boletins de ocorrência relacionados, direta ou indiretamente, aos abusos sexuais e à exploração sexual. Demanda um envolvimento muito grande, daí a importância de ampliar para a sociedade esse debate. Deputado, parabéns à TV Alesa por chamar a responsabilidade na discussão desse tema. Ronaldo, como é que a DSGV tem atuado para punir e combater esses crimes? Olha, o Departamento de Atendimento dos Vulnerados, ela tem uma delegacia especializada de proteção à criança e adolescente vítima. E a delegacia, ela tem esse compromisso, não só de instaurar os inquéritos policiais, mas também de proteger essas crianças e adolescentes que são vítimas. Nós estamos capacitando o nosso pessoal, estamos adquirindo equipamentos mais poderosos para justamente possibilitar uma melhor intervenção nas redes sociais, na internet. É onde grande parte desses crimes está sendo praticado atualmente. Mas nós sabemos que esses crimes, eles também são praticados no cotidiano das ruas. Daí a importância da gente estar debatendo com a sociedade, que pode contribuir com informações esclarecidas. Então, é um compromisso nosso, um compromisso de instaurar uma estrutura adequada para fazer esse tipo de investigação. Mas é um tipo de crime que nós precisamos do apoio da sociedade e nós temos identificado, sim, que esse apoio tem chegado até a nossa delegacia especializada. De que forma a sociedade pode contribuir aí para estar registrando e para estar denunciando esse tipo de crime? Essa, eu tenho, assim, eu fico muito feliz porque eu percebo que as pessoas que estão utilizando as redes sociais, a internet, a surface ou mesmo deep web, elas procuram a delegacia de polícia quando elas identificam que tem um grupo ou uma pessoa vendendo pacotes de fotos, de vídeos, envolvendo pornografia com criança e adolescente e trata de exploração sexual. Ao mesmo tempo, a gente identifica que os pais estão mais alertas com celulares e tablets dos seus filhos e tem identificado também uma atuação firme de alguns criminosos que se aproveitam das redes sociais para poder induzir e instigar adolescentes a praticar atos sexuais para satisfazer esse desejo doentio dele de prazer sexual com criança e adolescente. Essas informações estão vindo até a delegacia e nós temos estourado procedimentos e entomado das operadoras das redes sociais, seja a MEP, que é do Facebook, do Instagram e o WhatsApp e outras operadoras também que têm contas ou sites que estão depositando essas imagens e esses vídeos. Então, a sociedade está vindo, seja através da denúncia do Disque 100, que é uma denúncia feita pelo site do governo federal ou pelo telefone, ou seja a denúncia feita pelo 181, que é uma denúncia realizada aqui no Estado de Sergipe, que é o Disque Denúncia Estadual. Esses dois instrumentos, eles são instrumentos anônimos e muita gente tem vindo pessoalmente aqui trazer vídeos e fotos pornográficas que ela encontra na internet e isso eu fico muito feliz e essa divulgação, ela ainda permite que a gente amplie ainda mais. No dia 18 de maio, nós temos o Dia Nacional de Enfrentamento à Exploração e Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes. É uma data que nós temos como referência para intensificar a divulgação desse problema, que é um problema social complexo e que a gente precisa enfrentar de forma bastante ampla e democrática. Juan, como bem falou o Ronaldo, é um problema complexo para ser resolvido e ser combatido. Qual a sua avaliação em relação ao PL 219? Primeiramente, bom dia a todos e todas, bom dia a Clérida e a todos os telespectadores e telespectadoras que nos assistem agora e depois ter acesso no YouTube. Em primeiro lugar, eu gostaria de ressaltar que eu concordo com os pontos trazidos pelo Ronaldo, delegado de polícia, em virtude justamente do aspecto criminológico dado a esse tipo de crime, que trata de, além do ambiente de obscuridade, onde os abusos sexuais são cometidos e não trazem ao conhecimento da polícia para que possam se investigar. Por outro lado, também tem outros crimes que acontecem cotidianamente no âmbito da sociedade para que outras pessoas possam relatar esses fatos. Mas, por outro lado, para a pessoa passar a relatar e trazer a importância que o tema requer, ela precisa ter a conscientização que aquela conduta deve ser combatida, deve ser denunciada, deve ser trazida ao conhecimento das autoridades para que possam tomar as devidas cautelas e atuar na investigação criminal, respeitando, obviamente, as garantias funcionais conferidas àqueles que estarão abrangidas pela alteração da lei de crimes hediondos e, notadamente, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Com relação a... Ronaldo, com relação a esse PL específico, como é que você faz essa avaliação desse projeto de lei aí, transformar em crime hediondo? Veja, a etiodez, ela representa esse sentimento coletivo de algeriza, de repulsa, de insatisfação com o estado de coisas, de forma que toda a sociedade, na sua maioria, pensa logo de cara, esse crime deve ser punido comigo. Não, é o primeiro sentimento que nós temos disso. O senador captou esse sentimento social ao transformar, ao solicitar a transformação desse crime em crime hediondo. Mas eu vou um pouquinho além, sabe, Iglesias e Rodolfo? Eu entendo que a transformação desse tipo penal em crime hediondo, que é uma medida importante, não é suficiente para a gente enfrentar de forma adequada esses criminosos. eles se beneficiam de uma série de dispositivos legais que acabam praticamente impedindo a responsabilização penal deles. Seja porque esses crimes prescrevem uma rapidez muito grande, e aí nós precisaríamos alterar essa... toda a normativa sobre prazos prescricionais desses crimes. seja porque a execução da pena desses crimes também é muito leniente no Brasil. A título de exemplo, nós temos a possibilidade desse cidadão, que pega pela primeira vez, ele ter a suspensão do processo e esse processo ficar ad infinito e não dar mais nada pra ele. Em segundo lugar, a legislação ainda permite pra esse cidadão que ele cumpra a pena alternativa. E sabemos que o Supremo Tribunal Federal já tem decidido que o fato de ser crime hediondo não impede, né, que o cidadão inicie o cumprimento da pena em regime semiaberto. Então, as chances desse cidadão ser preso efetivamente é mínima diante de nossa legislação. A proposta do senador, ela acaba retirando a possibilidade do delegado de polícia de arbitrar a fiança naqueles casos em que houver prisão em flagrante. Eu acho que o fundamental não é essa questão, porque o delegado de polícia arbitrar a fiança é uma medida de garantia dos direitos fundamentais daquele cidadão naquele momento ali da sua prisão até. Mas o fundamental de tudo isso é que, independente disso, a fiança ainda vai continuar sendo o direito dele, não vai deixar ficar parecendo que ele não vai ter mais fiança. No fundo, nós sabemos que ele tem direito à liberdade sem fiança. A regra é a liberdade. Então, ele vai conseguir essa liberdade na audiência de custódia. Então, retirando o delegado de polícia não quer dizer que o cidadão não vai ser livre no dia seguinte. O que nós precisamos é permitir que a legislação flua e que o processo penal flua com rapidez para que ele seja responsabilizado, claro, como o doutor do ano, sempre respeitando os direitos fundamentais, contraditórios, ampla defesa, mas que, ao final, o judiciário dê uma resposta, dê um sinal. Porque as vítimas, elas querem ouvir alguma resposta. O nosso direito acaba não tendo esse compromisso com as vítimas e testemunhas. E o cidadão, em regra, ele acaba impune, aproveitando-se do tempo e da morosidade dos processos criminais. Ronaldo, hoje, quando é identificado um crime, que a pessoa é presa em flagrante por causa da pornografia infantil, como é que funciona aqui no estado de Sergipe? Como é que vocês estipulam aí essa questão da fiança que você tocou nesse assunto e que o projeto de lei aí prevê uma mudança? Olha, de fato, é possível ele pagar a fiança. O nosso CPP, ele tem uma normativa completa sobre isso. Então, ele estabelece o mínimo e o máximo que o delegado de polícia pode habitar a fiança. Mas também, o próprio Código de Justiça Penal possibilita que o delegado de polícia não habite a fiança. Se o delegado de polícia entender que estão presentes as condições para a decretação da prisão preventiva, então, o delegado de polícia, no próprio óbito de prisão em flagrante de delito, ele não habita a fiança e vai representar para que o juiz decrete a prisão preventiva naquele caso concreto. Essa autonomia dada ao delegado de polícia, ela é importante, porque cabe a ele aí, naquele momento, tentar separar os casos mais graves dos casos menos graves, em que o cidadão pode responder a liberdade daqueles casos em que o cidadão preenche requisitos para ficar preso preventivamente. Então, acho que é isso que é o fundamental. Eu advogo que não tenho necessidade de penas longas. Eu prefiro que a gente tenha penas certas e penas aplicadas e penas cumpridas no país, do que penas longas que não são cumpridas. Então, um cidadão desse, que ele conseguisse ficar preso, condenado, transitado em julgado, com prisão cumprida efetivamente, e não para ele suspensa ou cumprindo essa sentença, seria o ideal. Mas isso envolve uma série de questões. Claro que eu tenho um pequeno conhecimento das condições do sistema carcerário, mas eu entendo que a dignidade humana, a dignidade sexual das vítimas, elas devem ser respeitadas também, e nós devemos responsabilizar criminalmente esses autores de crimes, que, como disse a proposta, que são adiondos. Independente de hoje não estarem no meio de crimes adiondos, o caráter de adiondo é um sentimento social. A legislação só vem complementar esse caráter social, e por isso que eu digo que nós precisamos fazer outras alterações legislativas para possibilitar a efetiva punição desses criminosos. Juan, sua avaliação sobre esse ponto aí do PL? Bom, em relação a essas questões que são do interesse, obviamente, da sociedade civil, eu ressalto que nem toda questão que possui interesse penal é de ampla divulgação na mídia e merece dada relevância quanto essa. Essa, na verdade, é uma pauta que merece ser discutida, merece ser debatida, merece ser dado espaço, que ela tenha condições de enfrentar esses desafios educacionais até a nossa cultura, como sociedade brasileira, para que nós entendamos o caráter diferenciado desses tipos penais e que a gente possa, nós possamos ter como imediatamente identificar e agir e não deixar essas questões a cargo de inovações legislativas, que não é o caso, em virtude de ter um caso bastante repercutido relacionado à pornografia infantil, que foi a justificativa apresentada pelo senador ao trazer essas alterações. No entanto, eu gostaria de ressaltar também que no Brasil ele tem uma quantidade absurda de leis penais que tratam de matéria correlata a direito material, que seriam as questões de condutas incriminatórias, bem como trata de maneiras acerbadas questões e processos, trazendo um desafio muito grande para o jurista, para o delegado de polícia, para o advogado, para o motor, em aplicar e é bastante desafiador no tocante aos crimes sexuais, natureza, que trata da tutela de criança e da criança e do adolescente. Inclusive porque, quando feita a proposta dos crimes hediondos, esses crimes talvez não tivessem a repercussão, a divulgação que merecia. Questões culturais, questões de acesso à informação, internet está aí para nos provar que tudo é instantâneo, imediato, e bem assim também é a questão tratada da liberdade sexual de crianças e adolescentes que estão expostos, de maneira irrestrita às próprias redes sociais, a blogs, que geralmente captam a atenção desses adolescentes, das crianças, para que possam analisar e de alguma forma ter acesso a onde os pais certamente possam estar falhando em observar essa nocividade das redes sociais e que representa em relação a possíveis crimes praticados por pessoas que têm, que é conhecido como a parafilia, que é pedofilia, que é um termo que não é do direito, é um termo da psicologia, da psiquiatria, para tratar pessoas que têm distúrbio, ou se sentirem atraídas sexualmente, mesmo não resultando em nenhum tipo de ato de violação sexual, mas que tenham esse interesse em criança ou adolescente. E para finalizar, essa questão tem que ser... Na justificativa do projeto do senador, e você tocou num caso importante, cita o caso de um servidor do Senado Federal que foi preso em flagrante na posse de mais de 2 mil arquivos de pornografia infantil juvenil. O caso fez parte aí da operação downloader, da Polícia Federal, do Distrito Federal, e na ocasião aí o acusado foi solto algumas horas depois. É comum que isso aconteça aí em casos de pornografia infantil? Isso aí se encaixa nessa questão que o senhor estava pontuando? Bom, em primeiro lugar, a conduta praticada pelo rapaz que foi preso nessa operação conhecida como downloader, ele estava em tese portando essa pornografia infantil. E no caso da alteração legislativa trazida pelo senador, ela vem para tratar de uma conduta típica diferente. É aquele que produz o próprio vídeo, aquele que divulga o vídeo ou vende, que é uma conduta de maior reprobabilidade, e reconhecidamente como grave. E é por isso que ela é incluída de maneira mais assertiva nessa alteração. O que não impede que o debate seja feito nas casas subsequentes e possa trazer alterações de maior relevância, que possam incrementar ainda mais esse tipo de alteração, que é pontual, que vem acontecendo, continuamente no Código de Processo Penal, de execuções penais e também os crimes hediondos. Quem produz, quem efetiva a venda, porque existe o mercado e quem consome também, não poderia ser responsabilizado por isso? Porque aí, teoricamente, aumentaria a demanda? Ou o projeto de lei não prevê isso? Bom, a premissa de que o consumo da pornografia infantil vai aumentar a demanda, ela pode, em uma primeira observação, de uma análise mais superficial, levar a crer que você punindo com mais orgulho aquele que utiliza-se da pornografia, vai dar uma ênfase à questão da impunidade. No entanto, a gente tem que ressaltar que a pedofilia, como ela é conhecida, ela tem interesse penal em específicas condutas no Código Penal, quando trata de estupro de vulnerável, trazendo ali uma questão que é de interesse taxativo, da tutela das liberdades sexuais, e também traz essa questão no Estatuto da Criança e do Adolescente, expondo ali a necessidade de se punir em virtude dessas alterações da nossa realidade, com os da internet, das redes sociais, que amplificam ainda mais a venda, a distribuição, a captação, a montagem, a produção e até o aliciamento de crianças para fazer parte desses vídeos e satisfazer ali o desejo sexual de quem quer que seja, através da internet, e como bem colocado pelo delegado Ronaldo Marinho, nas conhecidas dark webs, onde esse tipo de conteúdo é veiculado com bastante facilidade. e é de interesse de todos nós denunciarmos esse tipo de conduta, assim que observamos, e daí onde entra a questão da concitização cultural, da repressão desses tipos de condutas ilícitas. E é nesse ponto que eu concordo com o projeto de lei para trazer à baila essas questões que são de natureza emergencial, que são presentes na nossa sociedade. Ronaldo? Eu até, Igreja, até o doutor Juan falando aí sobre o tema, acho que estou muito feliz na abordagem colocada por ele da importância da gente ampliar a tutela de proteção da criança e do adolescente. Eu digo mais ainda, né, doutor, nós também precisamos tratar esse autor do crime. Como disse, a pedofilia é um distúrbio da sexualidade, mas 20% somente das pessoas presas portando fotos e vídeos ou praticando condutas de exploração ou abuso sexual com criança e adolescente são pessoas portadoras desse distúrbio da sexualidade que é conhecido pela Organização Mundial de Saúde. O HSI, que é uma agência americana de investigação, ela identificou que 80% das pessoas que possuem fotos e vídeos pornográficos envolvendo crianças e adolescentes, elas ou praticaram ou tendiam a praticar tais condutas com crianças próximas. E nós sabemos que as vítimas, as maiores vítimas, elas estão na própria casa do criminoso. E ele é um criminoso sem qualquer tipo de sentimento, sem qualquer tipo de preocupação. Só a título de exemplo aqui, nós prendemos recentemente um cidadão que ele abusava das duas filhas biológicas dele. Há alguns anos, eu tive um caso aqui de uma pessoa que nos procurou já adulta, formada, e disse que só relatou que ela tinha sido abusada pelo padrasto porque ela percebeu que o padrasto estava abusando da própria filha, que agora era um pouquinho maior, tinha 10 anos de idade. Então, o pedófilo, ele não deixa de praticar tais condutas e nós precisamos acompanhá-lo. Então, tem que ter política pública de acompanhamento desse cidadão. Tem que ter política pública de acolhimento, de atenção às vítimas de violência sexual. E a responsabilização penal é importante, mas não é o único instrumento que a gente precisa para poder reduzir esses índices. Por isso que eu falei que o fato de ter um processo criminal quer dizer que ele será ao final condenado. Mas se o condenado for, é necessário que ele efetivamente cumpra a sua pena. O que acontece no Brasil é que nós pegamos um cidadão como esse no Senado Federal e ele simplesmente não vai ficar preso, ele vai ficar solto. Ele vai responder o processo de liberdade e ao final do processo condenado for, ele não vai cumprir pena nenhuma. De prisão, não. Porque a pena vai ser menor que 4 anos de idade. Se ele estiver em um estado que eu não tenho nenhuma unidade prisional sem aberta, então aí fica mais fácil ainda que ele vai ficar na rua, não vai ter nenhuma responsabilização efetiva que demonstre para a sociedade que aquilo é grave. Transformar em crime de onda é importante, mas é importante que a gente dê uma resposta firme, dura, para aqueles que são autores de tais crimes e que eles não são pessoas monstruosas como a gente imagina. Ele está do nosso lado. Ele é um amigo, é um conhecido, é um pai, é uma mãe, é um tio, é um padre, é um pastor, é um religioso qualquer. Então são pessoas próximas de nós que cometem esses crimes. E é por isso que nós precisamos reconhecer, para não parecer que a gente está transformando isso num cidadão do antigo, naquela imagem do criminoso que a gente identifica naquele perfil de mal. Não, são pessoas comuns que têm esse distúrbio da sexualidade e que nós precisamos identificar, responsabilizar e tratar, cuidar também para que ele não pratique essas condutas com outras crianças e adolescentes. Existe uma forma de alertar a família e os tutores para evitar que as crianças e adolescentes sejam alvos desse tipo de crime? Sim, com certeza. Em primeiro lugar, nós temos que conversar com nossos filhos, nossas filhas, explicando para eles os desafios que são o acesso à internet. Nós não podemos proibir a criança e um adolescente de acessar a internet, de ter a rede social, não é necessário isso. Primeiro, você tem que restringir o acesso. Em segundo lugar, informar que ninguém, uma pessoa conhecida que impedir foto, mesmo que pareça do outro lado ser uma criança, porque muitas vezes eles colocam perfis de crianças da mesma idade, com os mesmos interesses. Então, a criança joga futebol, ele coloca lá outro menino do outro lado jogando futebol e aí pede para tirar uma foto de cueca e vai pedindo, sabe? E você tem que explicar ao seu filho que ele não pode tirar foto dele, informar o endereço dele, dar o telefone dele para as pessoas que ele não conhece. Então, essa conversa é importante. esse diálogo é fundamental para que você possa prevenir esses comportamentos. Nós temos casos aqui de crianças de 8, 9, 10 anos de idade que trocam mensagem com pessoas que elas imaginam que são outras crianças, mas que são pedófilos se passando por crianças para coletar dados, informações, fotos que poderão ser utilizadas para satisfazer o seu desejo sexual. Então, esse é um importante e é fundamental. eu tenho sempre o compromisso de sempre me convidado ir para alistrar nas escolas para falar sobre esses desafios para que nossos adolescentes, nossas crianças tenham esse compromisso. Na sala de aula na universidade, eu também tenho sempre alertado nossos alunos sobre isso, sobre a importância do caráter pedagógico de nossa função como operador do direito para informar as pessoas sobre seus direitos e os desafios da vida de sociedade para que você possa se livrar desses comportamentos criminosos. Juan? Juan, eu concordo com todas as colocações do professor que foi o professor na faculdade, Ronaldo Marinho, e deixo aqui a minha conclusão que é exatamente nesse ponto que nós devemos melhorar como sociedade, tratar essas questões com a relevância que elas requerem e tratando também de conscientizar nossas crianças a constatar que estão sendo vítimas de um crime que tem uma complexidade bastante conhecida justamente pela condição de desenvolvimento da criança. Então, o papel do pai, da mãe, do irmão, das pessoas que têm criança em casa é justamente estar acompanhando de pé. Obviamente, não vamos proibir a rede social e nenhum tipo de ferramenta que é muito útil no dia de hoje. No entanto, nós temos que dar dimensão de responsabilidade para as crianças observarem que não é só o lazer, existem também questões ali bastante complexas e cabe ao pai, cabe à mãe e todos da sociedade informarem quando estão ali diante de uma conduta que possa ser evidentemente considerado como um abuso, um aliciamento de criança ou adolescente. E assim, cabe a todos nós e para isso estamos aqui debatendo essa questão que é muito importante. Gostaria muito de agradecer a participação de cada um de vocês aqui, a gente continua acompanhando o projeto de lei para a sua aprovação ou não. Obrigada pelos esclarecimentos, um bom dia para vocês. Bom dia, bom dia, bom dia, bom trabalho. Bom dia, bom trabalho. É isso, chegamos ao fim de mais um Congresso em Pauta, mas lembre-se, se quiser acompanhar a nossa programação pelas redes sociais no Facebook e no Instagram, é o arrobaTVAlese5.2, no Twitter, arrobaTVAlese. Para acessar o nosso canal do YouTube é só posicionar a câmera do celular no QR Code que aparece do seu lado esquerdo no canto inferior da tela. Congresso em Pauta volta na semana que vem. Até lá. Legenda Adriana Zanotto